e tá fazendo samba boa noite boa noite pessoal a banqueta serve também para fazer um sambinha muito bom e aí boa noite seja bem-vindo seja bem-vinda mais uma live onde vou mostrar ajuste para a região torácica para tratar de uma hipersifose na região torácica sem precisar usar uma maca pode ser a pessoa sentada em uma cadeira e uma banqueta uma banqueta assim você faz todo o processo ou até mesmo com a pessoa em pé você faz o ajuste para tratar de uma hipersifose beleza e aí vão dizendo como é que está aí o áudio se está legalzinho vão dando logo o coração apertando aí no coração curtindo para que outras pessoas possam ver para você sinalizar e também o ouvir com elas deixa a banqueta e também o aviãozinho lá aperte lá no aviãozinho para e marque duas pessoas para assistir com você essa live de hoje beleza e diga aí o som como é que tá já responderam aí ainda não diga aí como é que tá o áudio o áudio para a gente continuar ver se o lapela tá funcionando bem e aí a live de hoje é especial por que a live de hoje a gente mesmo em outra região começa pela torácica eu vou explicar daqui a pouco detalhadamente o porquê da importância de tratar da torácica tá bom e como tratar de uma hipersifose ou seja dá um problema na torácica posterior beleza mas ela é realmente especial porquê porque vai usar uma que não vai precisar de ah o diretor aqui tá falando no ponto aqui ó ele fala no ponto mas todo mundo tá vendo ah diretor entendi e mais especial ainda porque não vai precisar usar uma maca não vai depender de maca para você fazer esse tratamento você pode fazer em qualquer lugar que você estiver numa academia você é um crioplaxista tá iniciando na crioplaxia sei lá e aí tem um rapaz lá na academia que tá problema de coluna uma moça problema de coluna tá doendo ah que dor nas costas no meio das costas ou você sente que a coluna dela tá muito torta ou dele né a pessoa tá lá corcunda assim sente muitas dores fazendo exercício então na aula de dança você vê lá ó tá reclamando vai pra uma festa pra algum lugar e tem algum parente reclamando e tal então você ah mas como é que eu vou tratar dessa pessoa eu não tenho maca não tem maca aqui não dá pra tratar dá pra tratar assim até mesmo com a pessoa em pé a pessoa sentada dá pra tratar tranquilamente beleza aperte o coração de novo dê aí curta curta aperte o aviãozinho lá pra marcar outras pessoas compartilhe para que outras pessoas possam participar possam vir a participar dessa live e aí já disseram que o áudio tá bom pode tá tá legal tá legal então vamos começar quem é que vai ser o modelo hoje ah deixa eu apresentar o modelo deixa eu mostrar aqui ó tá vendo aqui olha o mostrão aqui ó aqui o modelo de hoje é o Anderson Anderson Silva se aposentou há pouco tempo do MMA não se aposentou né é o Anderson né Anderson Moura rapaz e aí olha o desafio como é que eu vou ajustar com o Anderson desse homem ó eu tenho 1,55 o cara tem 1,80 e quanto 80 eu acho com a boca nem sabe só que ó olha o tamanho do homem olha pra aí olha o tamanho do homem olha o meu tamanho ó até queria dizer aqui que eu queria dar um abraço aqui do nosso profissional né não dá não dá ó tirando onda quando quem é pequeno também consegue né é pequeno consegue você mulher consegue não tem problema é existe uma essa questão mesmo o Jornutas lembrou bem você mulher consegue porque tem mulher tem poucas mulheres na quiropraxia porque ela acha que tem que colocar muita força e tal não é assim é técnica se coloca técnica é técnica você usa você usa o mínimo de força possível entendeu é técnica então eu vou mostrar pra vocês beleza podemos começar oficialmente então venham pra cá por favor chegue aqui pra falar sobre a região uma região muito importante da coluna que é a região torácica e eu falei lá num anúnciozinho chamando pra live que geralmente é quase todo problema de coluna ele começa na região torácica tá bom é uma região que compreende doze vértebras são doze vértebras torácica né e intitulada pelo a primeira letra do 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 nome torácica ou região do sal torácico do sal né são doze vértebras é T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T12 12 vértebras então a região maior da coluna só que ela é uma região que ela está protegida pelas costelas então tem toda uma proteção então um bloqueio aqui nessa região vale a pena explicar o que é bloqueio né desvio e bloqueio é para esperar a sua mão estava doendo né qualquer movimento que vocês fazem eu penso que está está orientando e dirigindo o negócio então veja só ó então aqui é na região torácica acontece um bloqueio aqui o que é o bloqueio bloqueio quando é o desvio vamos falar de hipercifose então a cifose é uma curva natural da região torácica aliás a coluna só tem duas só tem duas curvas fisiologicamente falando duas curvas normais duas curvas fisiológicas que é a curva ela é lordose e cifose então na região cervical existe aqui uma lordose a região torácica uma cifose isso mostrando de maneira posterior atrás aqui na região lombar já é uma lordose tá aí vem aqui ó na região sacra já é uma cifose e assim por diante vamos voltar aqui então a hipercifose que é a corcunda exagerada é um bloqueio né que compreende a torácica posterior aqui atrás a curva mas o bloqueio está na torácica é anterior na frente quanto mais a pessoa curva a pessoa curva tá vai pinçar aqui no disco onde vai atingir as nervosas e vai causar dor mas nem sempre na região torácica como eu falei antes que é uma região protegida pelas costelas a pessoa sente dor às vezes não sente nada tem uma epicefose aqui tem uma escoliose aqui na região torácica e não sente nada mas o que vai acontecer esse problema vai migrar para outra região geralmente vai atingir a região lombar as famosas lombalgias ou a região cervical que sofre porque a coluna são blocos de ossos um em cima do outro tudo unidinho é o todo somos um ali tá então um pequeno desajuste numa vértebra dessa vai atingir outra vértebra numa região mais distante no caso da torácica vai atingir a região lombar então poucas pessoas reclamam muito de dor na região torácica tem um desvio mas às vezes não dói porque é uma região protegida pelas costelas beleza? vale a pena falar sobre isso tá? então vamos lá para o ajuste né? para a manobra enquanto isso pedimos que você curta que você compartilhe essa live neste momento porque vamos fazer os ajustes vamos desativar os comentários né? para não atrapalhar ficar subindo aí na telinha para você ver direitinho a questão dos ajustes e depois abriremos os comentários para as suas perguntas beleza? oi? vamos responder hoje a 5 perguntas vamos responder só 5 perguntas é só 5 perguntas então se prepare aí já aperta o coração já aperta o coração aí e tal e o aviãozinho lá ó clique no aviãozinho lá para convidar outras pessoas para assistir beleza? então como eu falei não precisa de uma marca pode fazer em pé e sentado eu vou mostrar para vocês aqui primeiramente sentado né? e depois eu vou fazer em pé vem cá Anderson eu quero mostrar o desafio vem cá por favor venha logo rapaz olha aí tira o óculos quantos dedos tem aqui? tirou o óculos? então olha o desafio como é que eu vou manipular as costas olha o tamanho do rapaz eu vou pegar ele aqui ó e jogar aqui para mim ó vou jogar ele para mim vou jogar ele o peso dele aqui para poder manipular beleza? como é que faz isso? o negócio está sério né? vamos lá então vou mostrar então uma hipersifose cifose é a curva normal temos a curva normal um pouco curvado para frente mas quando isso é exagerado torna-se uma hipersifose uma cifose bastante acentuada e vai causar problema ou na própria região geralmente a pessoa pode ficar sentindo falta de ar respira com dificuldade pode sentir palpitações no coração algum problema coronário e geralmente e pode estar ligado a região torácica beleza? se tiver com desvio com certeza Oi? de lado é melhor né? de lado que dá para visualizar melhor então pronto então o ajuste para a torácica posterior aqui está o desvio o bloqueio lá na frente na parte anterior mas o desvio está aqui então todo ajuste trata com desvio quero avisar se você não é um quiroplaxista e tal não faça isso em casa necessário um diagnóstico primeiro eu vejo muita gente em academia professor de academia e tal professor de pilates geralmente pega lá e faz muitas vezes até abraça né? de frente lá e ajuste tem uns estalos estalou! e pensa que estalo é boa coisa né? é bem assim tá? o estalo é quando há um atrito entre as articulações então quando você faz o ajuste na coluna que é necessário para ajustar vai haver o estalo esse atrito mas vai ser uma coisa benéfica para aquele momento então ficar estalando a coluna assim à toa sem saber o que é e você também vai fazer um ajuste aqui pegando apertando puxando ah ouve o estalo etc e tal sem saber o que está fazendo se a pessoa tiver aqui uma escoliose aqui ó você vai prejudicar bastante a pessoa então tenha muito cuidado beleza? então vamos lá então sentado antes de fazer pede o coração clica aí no coraçãozinho com a rotina embaixo entendeu? e aproveita e envia para mais duas pessoas essa live um e outro ae! e se você fizer isso ele vai pintar o cabelo agora de que cor? vai pintar de verde essa cor o que mesmo? se bater 100 pessoas na live na próxima live o cabelo vir certo agora me diga uma coisa que cor é essa mesmo? é rosa é rosa? rapaz esse rosa esta meio roxo esse rosa ta meio roxo olha só cor de flamngulo eu falo de novo chega na perto ele ai é não Ah, para o pessoal ouvir direito Se tiver 100 pessoas aí na live Na próxima eu vendo com o cabelo verde Então se bater 100 pessoas Na próxima live Eu vendo com o cabelo verde Inclusive vai ser amanhã na próxima live Não tem problema Como é que ele vai tirar essa tintura e botar outra? Gente, relaxe, relaxe Aproveita esse galá Beleza então Então o primeiro passo A pessoa está lá curvada e você dobra um pouquinho Para atingir a região Geralmente essa região aqui Da torácica Essa parte onde está realmente a curva Então da T7 Até a T8 T9 Então como é que faz? Essa banqueta no meu caso que sou de baixa estatura Ainda está um pouquinho Baixa, um pouquinho só Mas dá para mim fazer Para você que tem uma estatura maior Tem que ser uma banqueta maior Beleza? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui O braço dele Colocar aqui na região do pescoço Ele vai cruzar os dedos Aqui Beleza? Eu vou pegar Vou entrelaçar meus braços aqui Por dentro do braço dele Beleza? Ó Aqui E eu encosto O que? O meu peito O meu peito Ele é É a parte ativa Para fazer O ajuste Encosto no meu peito Tá bom? Assim A mão Entrelaço aqui Uma mão aqui E a outra aqui Ó Segurei aqui Tá bom? Então o meu peito Vai encostar aqui Dá para ver o peito? Dá para você pegar de cima assim Para a pessoa ver o peito? Então não é simplesmente A pessoa faz até errado Que a pessoa pegue A pessoa por aqui Pegou aqui E puxou Não Você encosta e escolhe Peito esquerdo Ou peito direito No meu caso Como eu sou destro Eu encosto aqui o peito Ó O peito direito Encostei o peito Tá? Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar a pessoa Para trás Ó Puxando para trás Oi? Ah Também Você tem que ter uma postura Adequada para isso Olha aqui a minha postura Para fazer isso Eu fiz uma escala na perna Para poder Se eu ficar assim Ó Eu não vou Eu vou estar De mau jeito E vou prejudicar A minha coluna Então A postura Não é só a postura Do paciente A postura Adequada Para fazer o ajuste Mas sua postura Também é muito importante Se não Depois de cinco sessões Você está com a coluna Acabada Beleza? E aí você tem que procurar Socorro Para ser de um quiropraxista Entendeu? Pronto Ó Entralaçou aqui Eu coloco meu peito Empurro meu peito Aqui ó Empurrei meu peito E vou trazer ele para trás Eu peço até para ele inspirar Inspira Solta o ar Quando ele solta o ar Eu Eu trago para trás Beleza? Chega um pouquinho para lá Que a banqueta veio para cá Ó Aqui Encostei meu peito Encostei o peito Na região aqui ó Onde está a curva Dobla assim Assim Isso A curva Está aqui Vamos supor que ele tem aqui Que aqui é uma simulação Uma hipercifose Então eu vou encostar meu peito Na curva Encostei aqui Certo? Inspira Solta a expiração E voa E puxa para trás Tá bom? Beleza? Com o peito encostado Isso aí é função técnica? É técnica Vamos fazer o seguinte Anderson Levanta da banqueta aí Eu vou botar Eu falei sem maca É sem maca Mas eu vou botar ele sentado aqui Porque ele vai A maca está um pouquinho mais alta Tá certo? Ele sentado Pode ser uma banqueta mais alta Então ó Senta aí Dá para mostrar melhor Não, não, não Assim mesmo Aqui ó Ó Aqui Beleza? Entrelaça aqui Tá bom? Pronto Ficou mais alta um pouquinho Aí está melhor Chega mais para trás Anderson Pronto ó Aqui Dá para ver Anderson? Pronto Aqui ó Dobre aqui Pronto Eu vou encostar meu peito aqui ó Encostei meu peito Inspira Solta a expiração Eu empurro o peito E trago ele para trás Assim Beleza? Dessa maneira Não precisa de uma maca né? Não precisa de uma maca Com a banqueta Que dê na sua altura Para você fazer Beleza? Mas se a pessoa está aqui Com bucite Está com dor no ombro Dói Essa pessoa não aguenta Levantar o braço Fazer isso aqui Como é que você vai fazer? Porque quando você puxar O braço dele vai Esticar um pouco para trás Pode estar dolorido Então você faz de outra maneira Você junta aqui ó Os braços dele E vai abraçar aqui ó Segura aqui Tá vendo? Aqui ó E vai a mesma coisa Dobra Encosta o peito Inspira E aí você ó Puxa ele Estalufa Para fazer o ajuste Beleza? Dessa maneira Pronto E agora E ele É Em pé Como é que eu faço? Bom Aí é que vem realmente A questão Da técnica Tá bom? Como fica melhor De lado Chega pra lá Pronto Então olha só O peso dele Puxa nele Tá Na academia Tá Tá forte Né? Não tá ainda não? Rapaz Isso aqui é natural Né? Não tá na academia Não é natural Rapaz Olha Olha Menino É natural Então veja só Então veja só Entrelaçou aqui Volta Olha Olha aqui a minha postura Eu vou trazendo ele Se eu ficar assim Vai arrebentar minha coluna Eu não vou aguentar Vai cair Ele vai cair por cima de mim Plá Então eu tenho que fazer o que? Uma escala Aí que entra a técnica O jeito É verdade? Dizem que toda mulher Tem seu jeito E a gente tem que procurar o nosso Então aqui Escalou Escalei Aí eu venho aqui Eu faço um pêndulo No meu corpo Um pêndulo Aí eu vou suportar Beleza? Ó Cheguei Trouxe ele Segurei aqui Meu peito está aqui Cadê os pés dele? Está aí? Legal? Pronto Beleza Então eu vou pedir para ele inspirar Inspira Expira E vou Trazer ele para trás Beleza? A mesma coisa Se ele tiver com Os braços doentes Juntos os braços Aqui Chegar para frente um pouquinho Dobro aqui Vou trazer ele Ó Segurei Aqui Meu peito está no local adequado E vou Puxar ele para trás Fazendo o ajuste Abafa um pouquinho na perna Não sei se deu para ouvir Que abafa um pouquinho Então Meu peito Ele é feito um impulso Para frente Eu faço isso E trago ele para trás Assim é feito O desbloqueio Beleza? Então Então essas são as formas De você fazer Tá certo? Abra agora os comentários E vamos ver aí As perguntas Senta aqui Pronto Agora o momento das perguntas Fizemos a bandeira sentada Tá? E agora Fizemos em pé também Então você viu Que a questão é técnica Você procurando Um jeito adequado É uma postura correta Para você fazer A manobra Tá certo? Agora Pode fazer suas perguntas Tirar as dúvidas Enquanto isso Coração Enquanto isso Vai curtindo aí Dando o coração Apertando o coração Aperta o coração Clica no coração E aí? Você pergunta Você pergunta Então o pessoal Entendeu tudo Ou não entendeu nada Geralmente é Excelente Excelente explicação E tal Tem uma pergunta aqui Deixa eu ver Então saiu bem explicado mesmo Aluno falou assim Empurra a cabeça Para baixo Aluno não pode Diz isso não Não, não Não empurra a cabeça Para baixo não Dobra Vai dobrar Você posiciona ele Eu dobrei ele Para mostrar Como se fosse Hepicifose Que ele não está Com hepicifose Então aqui Abaixa mais um pouco Assim a pessoa Para poder você Colocar seu peito No local Do desvio Adequadamente Coloca seu peito E puxa ele Para frente Entendeu? Então não abaixa a cabeça Não, curva ele Vai abaixar a cabeça Curvando Não é o baixar a cabeça Ele vai abaixar Dobrando o tórax Não é isso aqui Ele vai abaixar Dobrando o tórax Beleza? Certo Vamos ver aqui Uma pergunta Pauliana Não, Pauliane Está perguntando o seguinte Que referente A mulher No caso do rapaz Ele é bem alto No meu caso Seria sentada Ah, no caso Fazer com a mulher Para ela fazer Ou para receber Ela é uma mulher Ela está perguntando o seguinte Anderson Ele é bem alto Certo No caso dela ser Uma mulher Já que ela é mulher É melhor fazer isso Com o rapaz Com o paciente Ah, sentado Sentado é melhor Sentado é Dez vezes melhor Do que em pé Eu estou falando A possibilidade de fazer Em pé Também você faz Mas sentado É bem melhor É bem mais confortável Para o terapeuta Fazer com o paciente Sentado É melhor Tranquilamente Qual a diferença Nas duas técnicas Com os braços Na hora das manobras Não A posição dos braços Não existe Nenhuma diferença Em termos do ajuste O que vai existir É uma comodidade Para o paciente Eu falei Se ele está Com problema de bucite Está com os braços Doloridos E não pode fazer Isso aqui Então ele vai juntar Os braços Ficar mais confortável E vai ser menos dolorido Ou vai ser indolor Para fazer a manobra Boa noite Quando abre inscrições Para a nova turma Pronto Como abre inscrição Para a nova turma Nós estamos aí Vendo a possibilidade Claro Esse ano Vai abrir turma Ainda não temos Previsão De uma data precisa Mas fique ligado A nossas redes sociais Se você não participa Do nosso grupo Do WhatsApp Do Telegram Vá lá na bio Clica lá Entre em contato Tá Que pelo WhatsApp Que a gente coloca você No grupo Para você acompanhar Você avisar Em primeira mão Tá Quando vai surgir A nova turma Mas esse ano Vai surgir a nova turma Professor Acho que é uma coisa Que é esse tema André Carlos Fortaleza Será André Carlos É aluno Gostaria de saber Qual o tempo necessário De uma sessão Para outra Ah certo O tempo necessário André É meu aluno É Que entrou na nova turma Nessa turma agora Certo O tempo necessário André É A primeira Da primeira sessão Para a segunda Tem que dar um espaço De Setenta e duas horas Tá Três dias depois Daí por diante Pode fazer Depois de Dia sim Dia não Pode fazer dia sim Dia não Certo O tratamento ideal Legal Um tempo legal Fazer duas vezes por semana Por exemplo Faz na segunda E faz Na quinta-feira É um tempo ideal Duas vezes por semana Mas tem que dar esse espaço De tempo Que passe Cerca de Vinte e quatro horas Quarenta e oito horas De uma sessão Para a outra Daniel está perguntando Quando fizer em uma mulher Quando ela não poder Colocar as mãos na cabeça Algum cuidado Para não apertar os seios Ah sim Claro Então se você Junta a mão Se você juntando A mão dela aqui Não vai apertar o seio Porque se vai ficar Pelo cotidinho Vem cá Deixa eu mostrar Ô Jonathan A observação dele É válida Quem perguntou? Daniel Pronto Ó Daniel Então Ah isso aqui é Menosinho né Aqui é mais tranquilo Ó Daniel Quando você dobra aqui Para não apertar os seios Se você puxa aqui Para trás Vai apertar o seio Mas se você pega aqui Você pega aqui Suspendendo Tá vendo? Abraça gente Segura Aqui ó Então você vai pegar aqui Na ponta dos cotovelos E você vai suspender Tá vendo? É isso aqui Então não vai apertar o seio Aperta o seio Se for assim Então você não vai apertar o seio Dobra aqui Só para mostrar Segurei aqui Ó Ó E vou fazer isso Entendeu? Puxa para cima Então não vai apertar o seio Então não aperta o seio Tá respondido aí? Beleza Pergunta Se ele respondeu Se ele entendeu É pergunta aí Rapaz Eu tô perguntando Eu falo aí Pergunta aí É porque você tá vendo aí Pronto Deu pra entender? Tá Pronto Pronto Se ele não entendeu Ele fala novamente Aqui ó É a quiropraxia Aqui Bom A quiropraxia Ela pode ser feita Antes de algum treino Ou Ele é só pós treino Não Sem problema nenhum A depender do que você tá treinando Quando você tá fazendo Um tratamento de quiropraxia Um tratamento A depender do que você está treinando Deve se restringir A não treinar Até o final do 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 tratamento Por exemplo A pessoa que faz musculação Ela malha Então pede pra restringir Não malhar Até terminar o tratamento Depois de 15 dias Depender do caso Se for depois de um mês Voltar a malhar Se a pessoa tá fazendo Faz Arte marcial Então ela deve Depois que termina o tratamento Termina todas as sessões Ela passa mais 15 ou 30 dias Pra depois voltar a treinar E assim por diante Mas se é só pra relaxamento E tal Beleza Beleza Pode se fazer Tanto antes do treino Como depois Se é só pra relaxamento Daniel tá agradecendo Daniel perguntou sobre Isso Beleza Mais alguma pergunta Tá Pronto Beleza Comprexia na prática Eu falo sobre isso Então é outro procedimento Não pode chegar Estarando assim De maneira nenhuma Não pode nem tocar Em cima na verdade Onde tá o bico do papagaio Pergunta interessante Pergunta interessante Joga aí Manda aí O efeito Depois volta Volta mais um pouco Da manutenção Da manutenção De que forma Fazendo alongamento Não tendo mais Uma vida sedentária Tá certo Pronto Pronto Qual a pergunta Pessoal Qual a graduação Desse professor Minha graduação Estão perguntando Como é a graduação Olha Existem três maneiras De se tornar um Creoplaxista Você fazendo Uma faculdade Tá Você fazendo Um curso De fisioterapia Fazendo especialidade E fazendo Um curso técnico A minha formação É técnica Tá Eu não sou fisioterapeuta Não fiz nenhuma faculdade Eu fiz Cursos técnicos Curso na categoria De técnico Beleza E tem experiência De 20 anos Trabalhando com isso Tá certo Tá respondida Beleza Aliás Em todos os cursos Tem uma live lá Perante a lei Quem pode se tornar Um creoplaxista Na última live Que fizemos Foi com esse mesmo tema Na última live Uma live Já não tem mais Essa live Tem lá Tá lá Onde eu mostro Documentos Mostrando Que legalmente Você pode tornar Se um creoplaxista Abrir seu consultório E fazer atendimentos Como eu atendo Até hoje Beleza Então Tá certo Nem mais uma pergunta Oi Fale Amanhã tem outra live Qual o tema de amanhã Seu diretor Como tratar cólica menstrual Através da quiropraxia Legal Atenção Você mulher Ou você que tem mulher Ou você que atende mulher Então quer dizer que serve pra todo mundo Como tratar cólica menstrual Através da quiropraxia Amanhã O horário de amanhã é o mesmo? Mesmo Mesmo horário Oito horas Então pessoal Beijo Abraço Boa noite Bom descanso E até amanhã Beleza? Tchau 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 Tchau